Salve, salve família. Bem-vindos a mais um Fluxo. Eu sou o Igor. Queria muito estar nesse dia aí. Só beber de perto. O cara quer apertar tua mão aí, ó. Vamos começar, vai, vai, vai. Pega aqui no peito que a gente come aqui. Bota aqui no peito. O psil é mais jovem. Entendi. E hoje nós vamos conversar com os dois deficientes mais queridos da internet. Não, não, o mais querido é Roberto Carlos, que ele não tem uma perna. Tá ligado? É verdade, é verdade, é verdade. Calma, calma. Ele passa óleo de peroba na perna. Se ele fosse mulher, fica de três, né? Desculpa, Roberto Carlos, na igreja. Só o cozinho levantado? Só a boca, Roberto Carlos. Eu tenho cozinho levantado. Bora, bora. Meu G3 cantar mais do que você. Então é Natal. Isso que o Roberto fez. Vamos cantar a musiquinha, vai. Eu vou mandar a batida. Eu vou mandar... E eu chupei outra vez. Vou mandar a batida e tu chupa. Chupa o Nenê, vai. Não, manda um rap, um rapzinho. Eu mando de rock só, caralho. Então vai, finge que é rock e rap. Então vai, vai. Eu vou comer a sua tia. Pode pá? Não, é o pó de pá, entendeu? Eu ia falar a cópia do Flo, cara. Estrago, ô. Estrago, ô. Desgraçado. Tu errou, tu errou. O pão que você levou. Comi tudo. Tu cozinha fede, mas é bom. Esse é o negócio. Meu Deus. Nossa Senhora, socou até o talo, viado. Vamos ver quem aguenta mais na boquinha? Vamos. Bate aonde tu vai. Toma. Isso aí pra mim é pau de cadeirante. Brinca isso ali. Nem dá cuspo na mão. Caralho! Perdão. Caralho, velho. Meteu o M no bagulho. Respeita aí, velho. Não, vai. Ó o Pilato. Desague aí. Meu Deus. Meu Deus. Muito bom. Pode fazer uma rima de mundo? Pode fazer uma rima de mundo? Pode fazer uma rima de mundo. Rima de mundo, vai. Caralho, eu to bonitinho ali dentro. Caralho! Mano, eu to parecendo o Xamã, mano. Olha lá. Que isso, velho. Eu to parecendo o Xamã com o Turet, mano. Tá parecendo o Xamã. Ah, eu te vi. Eu pareço com ele, mas só que com o Turet. Dizem que eu pareço com ele, mano. Parece, parece. Parece o que? Parece com o Xamã, só que com o Turet. Totalmente diferente. A carinha, assim. A carinha parece? É, tu tá um pouco mais gordo-morfético, então... É engraçadão, ele faz até um chual aqui. Cuidado. Pô, dá um peito em fuzil de madrugada e pensa que é salto. Vai lá, goza o Xamã, Xamãzinho. Beijo no pé, né, bebê. Só tem ovo, mas eu te amo. Pode chamar a galera? Pode. Responde aí, desgraça. Se liga, vocês juntos não dá pra andar na rua. Não dá. O dia que o Noé foi lá na praia, os caras não deixaram ele vir no carro comigo. Porque eu tentei de ficar trocando marcha e ele também. Aí quer ficar trocando a marcha no carro e o cara, porra, não queria. Não, é verdade. Acabou, acabou, acabou. Aí ele fica... Não, ele tem... Não, ele falou pra mim que ele tem tique... Vai tomar no meio do seu brinco. Ó, ele tem tique de tipo assim... Eu posso falar, sou mongoloide? Parei. Não pode falar mongoloide. Eu sou viado, mongoloide na Twitch é banido. Não tem problema não, já tá banido na Twitch. Posso falar ou você vai deixar eu escutar o outro? Sou doente. Peraí. Joga no... Filha da puta. Tem que ser mais um que foi pra... É então? Não, eu jogo no... Pronto. Joga no D, ele joga no... Ele falou que tem tique de botar no D, voltar e tudo assim... Caralho! Mas só que o carro dele não quebra, né? Que ele é... Galera, doa a pudileira, é um miserável. Pobre, coitado! Pobre, coitado! Doente! Aleijado! Só tem o Honda Civic na garagem! Mas ele é pobre, todo torto, ele já... Tem que vender, viado, tá caro. Tô andando de moto agora, Igor. Caralho! Como assim? Ele tá andando de moto. Estourou tudo, virou um rolo do carai. Tu tava equipado legal? Lógico, não. Qual que é a tique? Qual que é a tique? Qual é a tique? Qual é a tique? Qual é a tique? Qual é a tique? Ah, da moto? Cara, tem um monte. Tem um que eu tenho que... Solta a mão. Também. Eu tinha tique. Eu tenho um que tem que passar a perna por cima. Eu tô montado na moto, né? Aí eu tenho que vir fazer assim e voltar. Aí eu vou no ronjão, tá ligado? Aí tem um de fazer assim, tem um de fazer assim. Tem um de ficar bolanjando pra ver se cai, mas não cai. Ai, meu Deus. Dilera! Papo de sujeito moleque? Papo de sujeito moleque? Não. Sujeito mongol. Ah, então tá certo, tá vendo? Aí, tipo assim, eu já falei, é merdente. É pro mato e ele ia começar a ruivar e eu começar a mitar cavalo. Olha como é que era, como é que era, rapaz. Meu Deus. Piu, tu deu um cúsepe. Eu não saia cagando. Não sai não. Mano, tu viu? Ô, não tinha ninguém na ilha aí. Ô, mano, mano. Mano, mano. Ai, eu tô te falando. Aí sai porque eu vou cagar. Mano, 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 mano. Mano, você viu que eles deixaram comida lá na frente? Tô com a barriga doendo. O United Glade e o... O United Vander. E o Baleado. O Baleado. Ele deixaram... Ah, não podia gritar! Ah, socorro lá no... Calma, deixa eu terminar essa. Vai pra outra, vai pra outra. Calma. Vai pra outra. Deixa eu terminar. Cercou a casa. Posso mandar uma mensagem pra minha mulher? Pode. Rafaela, esta linda noite de madrugada vai tomar no seu cu... Amor, eu te amo. Beijo no seu coração, ela não pode vir hoje. Aquela mulher que veio pro tio da outra vez era sua namorada? Era, era, era. Era, era, era. Era, era, era. Terminei, faz remoto. Vai, vai, vai mesmo. Não foi você que fez um caminho de rosa pra ela? Tá maluco? Foi eu não, foi o Riel, cara. Não foi, Riel? Foi eu, foi eu. Vai acabar. Ah, sou carinhoso, rapaz. Ele fez um caminho de rosa na casa. Pô, mas ficou malhãozinho, cara. Eu sou carinhoso, eu sou o último romântico depois do Cris MC, tá ligado? Eu dou um ano da parte. Não, mas tem que ter inclusão social, então pode ser o último romântico junto com ele, tá ligado? Cris, beijo na criança, rapaz. Beijo no pé, meu perocão, tem que vir. Pô, desgraça. Esse estilo de romântico é romântico. Aí vou fazer, mano, agora eu vou produzir uma série, dá pra jogar no Spotify. É. Olha o Bin Laden ali, hein? Aí eu tô falando... Fiz uma série, fiz uma série. Esse livro já mudou o tom, né? Caralho. Bin Laden ali, coisa linda de... Gente, é mentira, caga na minha cara. Ele não parece aqueles caras e fala, lá, 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 eu vou me estourar todo que tem 10 virgens no céu. Ele não parece? Aquele maluco que vai explodir. Pegar lá só o capê do seu pai. É, se falhando assim. Carimando. Ô, burro. A pessoa que tinha 10 virgens no céu, pegadinha, para, 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 para. João Klebe, aí, mano, deixa eu falar. Tô brincando, pode falar. Não, agora eu não quero. Eu não quero, vamos ficar quietos. Eu ia falar da música. Eu escrevi, vai lá, mas foi aí, Pinto. Eu escrevi que... Ai, meu Deus. Ah, ele me meteu. Eu não tô aguentando. Não deu oito em sequência, já morreu uma manda. Aí, pergunta ele. Ah, dá para ser comido. Meu Deus. Ah, já pegou a deficiência. Caraca, a colabina que eu tô ficando, fala assim, quando a menina tá me namorando, eu vou ficar, eu falo assim, ó, pensa comigo, para tu não ficar comigo. Todas as pessoas que tu pega são normais. Tá ligado? Já pegou algum deficiente? Ela, não, tem coragem? Ah, não vejo problema, tem. Falei, todas as pessoas que tu já pegou são normais. Ela, é. Eu falo, cadê a inclusão social? Porque, tipo assim, se tu pegar um deficiente, automaticamente, quando tu morrer, tu vai para o céu. Ela, enfim, é um tijolinho do céu, ganha. Ela, faz sentido. Eu falo, então, quero ir para me dar um mês na boca. O que que tá faltando? Ela fala, não. Aí tu puxa o laudo aqui, eu sou deficiente. Olha o laudo aqui, manda logo aqui, tatuado. O laudo tá aí, ela, na miserinha. Eu vou lançar essa pra ela. Ela chega fazendo assim. Ô, Dilera, Dilera, quantos centímetros tem teu pau? Meu pau duro ou mole? Duro. Duro? Mole é maior que duro, velho. Caralho. É sério, é o contrário, igual pau de cachorro. Eu sou do bonde do pau médio, que não machuca e dá tesão, tá ligado? É, cabe em todo lugar, de boa. É, até 15 centímetros. Tem um grupo, bonde do pau médio. Eu também sou do bonde do pau médio. Quer entrar para o grupo? Vai botar ele no grupo, Uriel. Bonde do pau médio. A galera maneira. Não é médio também, coisa não é lá então, pô. O grupo pau médio? Então, vamos botar. É médio, medinho, medinho. Medinho não dá para barulhar, dá para dar uma brincadeirinha? Não, dá para dar aquela... É três indo, três voltando. O quê? Porque senão dá como... Como dá, tipo assim, tá deixando rolar. Não, como que eu não... Tá mal se tá machucado. Ai! Olha aqui, mano, vem aqui, vem aqui. Vai pau pra fora pra galera. Olha aqui, mano, parece aquele maluco homem bomba, maluco. Joga o conteúdo aqui no peito do teu pai, joga. Late, late, late. Late. Oh, oh. Aí, uhul. Oh, 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 oh. Homem bomba. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Gente, se esses dois pegando um avião no aeroporto, eu gostaria de ver. Mano, tu tá parecendo uma entidade, mano, dando consulta com o cigarrinho na mão, bebendo. E foi, caralho. E não vi ela, que eu combinei com a mulher de sair. Falei, vai lá então, desgraça, vai logo, parte de um saco. Aí foi lá e vazou com a mulher. E vazou com a mulher lá na mulher. Aí voltou, queria trazer a mulher pra dentro do quarto, rapaz. Tava dormindo naquelas camas de Airbnb. Cama não, aquelas que tem três quartos, sabe? Cara, tu mentiu agora. Agora tu mentiu, porque eu não falei dentro do quarto, não. Você queria levar lá pra casa? Não, não, eu falei que ela ia encontrar comigo lá no hotel, pode te ralar de lá. Ah, então já entendi errado. Ou você tá safadão, você tá safadão. Não quer dizer que o deficiente é safado, tá comendo mulherada inscrita do canal dele. Caralho, tu fica pegando as inscritas do canal? Não, só da dele. É rivalidade. Eu pego mulher inscrita do Dilera, que é rivalidade. Ah, é que é rivalidade. Não, mas o Dilera não vai pegar ninguém que ele vai casar. Ele já é casado, ele vai dar de maluco, ele veio sozinho pra quem? A gente vai sair agora, pô. Ah, então, olha lá, ele com vergonha, ele com vergonha, ele com vergonha. Ele sabe, olha lá, olha lá, Que coisa que você pode ter certeza que minha mulher não... Que você trai. Mano, eu queria abrir um porno punhetinha.com.br. Ia botar só a categoria coroa dando cu e rindo. Ia ser bom demais, Dando cu e rindo? Que bom. E no pacar. Você vende ou comendo? Ah, banguela, boquete de ganguela. É bom, boquete de ganguela. Desgraça, cópia do flow, parinho. Cheiro de buceta, não pagou o flow, pagou ou não pagou? Apanhou do popó e foi corno. Cara, eu falo pra você, mano, tipo assim, acabou com respeito do popó, e o popó? Apanhou do popó e foi corno, o popó vai te cobrir de porrada, ele ganhou um milhão e meio, eu chupo o dele antes todinho. Não, depressão, o pé da bola está na ponta da cabeça, pé da bola. Para, cala a boca, bola preta. Como é que tu foi parar no mesmo lugar que eu não sei no gol? Caralho, chaponho, olha o tiro, a polícia, eu, 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 pode tirar o pão, pode, pode. Toma, 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 ele é doze, toma, estourou a doze, o Luciano Huck, desarmamentista com um monte de cara armado lá, desarmamentista, comunista, comunista, Felipe Neto, Felipe Popó, 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 porno manso na casa própria, parei desculpa, o Vitão estourou a mulher, a gente foi assim, tava lá o Popó, o Luciano Walter, o Luciano Walter, o Luciano Walter, o ladrão do oxigênio dele, é, mano, eu conheci o filho dele, mano, eu conheci o filho dele, ó, Dandê, que delícia, mama eu, mama ele também, o autista, motorista, é, conheci, eu conheci lá no Happy Festival, o nariz dele de Tucano, Tucano também? Ele passou assim, pegou assim, eu falei, qual é, mano, ele passou, fiquei com falta de ar, que eu, vou falar com ele, falei assim, vou falar com ele, falei, qual é, o tio, ela falou, come aí, Luciano Hulk, do Whindersson, aí o Whindersson tava lá, aí o Whindersson tava lá, não sei lá, o Luciano Walter, o Luciano Hulk, olha, ele tá bonitinho, pegou, travou tudo, caralho, ó, Arnold, aí Toguro, pode dar uma palavra pro Toguro? Vai, pode dar uma palavra pro Toguro, aqui, 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 dá uma palavra pro Toguro, pô, imagina nós dois na mansão maromba, não, calma, tem um anão lá que eu quero chupar, peraí, tem um anão lá que eu quero chupar, pega, chapa nele, chapa, aí peraí, tá, anão de moto caiu, vai, vai morrer, chapô, então quer dizer que o Toguro é franguinho, aí Toguro, cai em mim, irmão, não, 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 ai Jesus, por favor, Luciano Hulk, é o Augusto Tic do outro, aí tipo assim, ele quer muito falar, eu tô só, olha o N, N, aí o Luciano, ah, o Luciano Hulk, narigão, tô torto, aleijado, desarmamentíssimo, mas tem cara armado do lado, desculpa, eu respeito do Luciano, aí o Luciano, hipócrita, aí ele, eu e o Luciano Hulk passando, um monte de cara armado, eu falei, cara, aí agora, como que eu vou chegar nesse fila da puta, bicho, pra tirar uma foto, não sabe nem o que que é, na verdade, aí os caras, oh, o Luciano Azevedo, eu falei, quem que é o Luciano Azevedo, mano, aí eu fui ver o Luciano Hulk, é o Luciano Azevedo, não é dele? É nada, o Luciano Hulk, não sei nem quem que é o Luciano Azevedo, aí ele passou, eu falei, mano, vou ter que chegar nesse cara, eu falei, pô, deficiente sempre tem cota, né, esses caras que a gente gosta de deficiar, chegou todo torto, aí eu fiquei me tomando batoré, fiquei assim, olha, olha o Luciano, desse jeito, juro, é verdade, olha o Luciano, Luciano, desse jeito, aí o segurança olhou aqui, não ficou assustado, juro por Deus, aí esse cara começou a achar o bico, aí ele foi abrindo, aí eu fui tudo torto lá, achei, depois eu mostro, só que o amigo meu é tão burro, quatro quino, nós tínhamos quatro quino, que narra a cabeça dele aqui, tá ligado, aí ficou os quatro quino, quatro quino FPS, te amo, aí nós chegou nele, oh, aí nós chegou nele, ah, nós chegou no Luciano, é a janela, fecha a janela, fica do cheiro, queimado, aí chegou no Luciano, e ele, aí chegou lá no Luciano, o Luciano, sete, corte, tchau, tadinho, ele não tá conseguindo, aí eles abriu, eles abriu, aí eu cheguei lá, que nem um batulé, tudo torto, aí o cara falou assim, eu vou tirar uma foto, aí ele olhou assim, o segurança dele, eu tiro uma foto, tal, não sei o que, os caras ficam com dó, deficiente é massa, eles ficam com dó, aí ele chegou, ele falou, ô fi, tudo bem, tipo meio que, sabe, com dó assim, o cara é gente boa pra caralho, ô fi, tudo bem, chega aí, vamos tirar uma foto, aí pegou eu assim do lado, com a carinha assim, o meu amigo do lado, com óculos, aqueles óculos de, de maloqueira, e eu saí na foto assim, aí depois que ele tirou a foto, eu falei, ó, valeu Luciano, vira as costas e fala assim, o cara eu assim, falou, ah, vai tomar no cu desse fila da puta, bicho, apareceu bravo, eu assisti na rua, agora tô com o projeto, querendo fazer o pisse e o colo, é, eu chupo, aí tá rosinha, parei, desgraça, de bucetuda, meu Deus, meu Deus, boa tarde, Léo, Leozão, vai falar um monte de merda, olha lá, e qual foi, querida, vai, já pegou deficiente, não, não pegou deficiente, mas aquelas rosas daquele tamanho, é grande, é deficiência, depende do seu ponto de vista, eu tourette, brinca, dá isada você vai, eu posso ter certeza, não vira nada, mas dá isada, vai rir pra caralho, por enquanto, tá risada, tá ligado, porra, começa assim, claro, pô, tu não é uma mulher, guarda o cara que faça rir, não é não, aí ó, olha o outro já desenrolando a M, ele é casado, ele é casado, sobrou pra tu, pô, esquece pai, pode deixar o pai vai representar, que é o bonde do palmedo, que não machuca e dá tesão, tá maluco, brinca, foi, só que aí depois, pera, deixa eu me controlar, porque, eu chupava até o talo, gozava dentro, falava que o filho não é meu, brinca, espalha, cala a boca, um mês depois, abortava com a kitívia, parei, meu Deus, cala a boca, desgraça, desgraça de Beuzebú, eu amo, dá licença, espirito do chapéu invertido, espirito de Malmé, tá ligado? Meu Deus, seu cofé, seu Zé, que isso, seu Zé é meu vizinho, pega no meu, que eu te dou meu cozinho, aquele que te cumpriu, e o prefeito, como é que era o nome do prefeito? Ele tacou, olha a varinha, miserinha no prefeito, vacilação, e me patrocina, e vocês não fecharam ainda, patrocina porra, você é um vagabundo, até agora mano, pior que eles mandaram mensagem mesmo, falou que ia fechar, pedir um endereço, e nunca mais mandou, sabe que ele foi assaltado, perdeu o celular? Muito engraçado, clonaram o WhatsApp, caralho, vocês são malucos, mas gente, obrigado demais, por vir aí, por amanhã, pode mostrar o celular, aqui o Laudo, ó, estamos safe, estamos safe, aí ó, Zuckenberg, olha o cancelaldo, mentira, o Laudo não pega, bom, não dá pra ver os documentos não, não deu pra ver os documentos não, né? Obrigado gente, valeu mesmo, obrigado a todo mundo que assistiu, a gente volta amanhã, beijo, tamo junto, é nóis, fui, ai caraca, muito bom, tchau,